Hello, curtir! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo E no vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa que vocês estão esperando e estão pedindo há bastante tempo Mas é recentemente uma inscrita nova aqui do canal me pediu E então eu resolvi fazer, que é Mostrar como é que eu gravo todos os meus vídeos de dança aqui no Invo Onde eu acho as poses, tudo que eu faço, como é que eu edito O vídeo eu não sei se vai ficar longo ou se vai ficar curto Me digam se vocês gostam de vídeos mais longos assim Que eu continuo trazendo mais Lembrando que se vocês também quiserem deixar sugestões de vídeo aqui Vocês deixam aí nos comentários que eu leio todos E comentem aí também que eu leio todos os comentários Dão um coraçãozinho aí pra vocês, tudo bem? Então é isso, fiquem com o vídeo Chegamos então aqui em uma das partes mais importantes Que né, é onde a mágica acontece Que é no Kine Master Eu uso essa aí, Kine Master versão 3 É, então vamos lá Eu gravei um vídeo aqui antes, tá Pra usar de exemplo E eu vou mostrar pra vocês como é que eu edito todo ele Esse vídeo ele tem uns 30 segundos E eu pus uma música aí de fundo, pessoal Que é só uma música do BTS aí pra ilustrar Como se fosse a música mesmo, tá Então, eu gravei esse vídeo E aí a gente vai começar a trabalhar nele no zoom Né, eu dou um zoom pra tirar todas essas coisas da loja e tal Porque são totalmente desnecessários Pra deixar a tela totalmente branca Lembrando que eu sempre gravo deitado, tá ok pessoal? Então, agora ó, vocês tão vendo o vídeo passando aí Tá mais bonito, mais fluido Agora tá como se fosse ela em um lugar branco só Não tá como se fosse na loja Daí agora eu vou começar a trabalhar com as cores do vídeo, certo? Eu trabalho muito com isso de cores Eu venho aqui em mídia Daí eu vou ali, ó, em plano de fundo E aí é que eu vou começar a trabalhar Se eu quero uma coisa mais rosa De outra cor, é purple Que é aquele roxinho que eu usei no último Tudo isso depende Então vamos ver que eu queira um rosa Escolho aí o rosa Dou uma editada na corzinha E ponho Daí, aí que vem tudo Abaixo a opacidade Vou lá E vou arrumar o efeito do jeito que eu quero Isso tudo depende muito do que você gosta, tá pessoal? Prontinho Agora que eu terminei de colocar aí as cores Do efeito que eu tô Que eu queria Eu ponho aqueles efeitos de tremoriluzia Essas coisas do tipo E arrumo a opacidade Eu arrumo o que tem que arrumar Pro efeito também não sobrepor ela, tá? Pra não ficar feio E vocês vão ver aí como é que tá, ó Eu, ó É assim que tá o efeitinho Tá vendo que já tá bem mais bonito que antes Daí agora a gente vai trabalhar com outra coisa Que eu adoro Que é a forma do vídeo A borda Eu adoro pôr bordas nos vídeos Que vocês podem perceber Que é Você pode colocar a borda Tanto vertical Quanto horizontal Eu tô pondo horizontal Porque eu gosto mais Mas vertical também vocês podem trabalhar Eu não gosto muito Mas depende do que vocês querem Muda a cor aí E, gente Sério Eu gosto de bordas iguais Geralmente É uma outra E vocês tão vendo que tá ficando muito bonitinho já, né? Eu gosto da borda um pouco mais levantada Um pouco mais acima Como vocês podem ver aí E, cara É simples, sabe? Eu ponho essas bordinhas Pra dar uma enfeitada Pra deixar mais bonitinho Então, né Terminando de ajustar o efeito A borda Agora eu vou trabalhar aí com o texto Eu coloquei esse gravando vídeo aí Só de exemplo pra vocês, tá? Mas geralmente eu ponho o nome do cantor Que canta A música E o nome da música E eu escolho aí A fonte Vamos supor que eu colocasse essa Que eu acho bonitinha Eu sempre tiro a sombra Daí eu vou ali embaixo E habilito o brilho Em a linha exterior O brilho eu sempre coloco uma corzinha Que tá no restante, tá? E a linha exterior Eu coloco preta Que é pra deixar o texto destacado, tá? É uma dica aí pra vocês Arrumando isso Que eu gosto sempre de deixar o texto maior Põe lá aquele efeito, né? Pra ele começar a vir Geralmente isso aqui combina mais com a batida, tá? Então aí pra vocês verem como é que tá ficando, ó Tá vendo? Eu sempre faço isso Assim, coloco o nome do cantor Pra fazer ele bater junto com a música O próximo passo Nós temos aí Os efeitos de transições Lembrando Sempre eles tem que combinar com a música também Ou seja Eu geralmente gosto dessas transições clássicas Que são desvanecer Mixagem e tal Porque eu acho elas bem mais legazinhas pra usar Do que as outras Eu acho as outras um pouco ruins Né? Pra usar esse tipo de coisa Mas lembrando sempre Combinando com a música Pra vocês verem Eu coloco sempre esse diminuir de zoom Ajusto o zoom do vídeo também E tal Eu gosto bastante assim Eu acho que assim Essas são as melhores que você pode usar Pra fazer um vídeo desses, tá? Aí ó Como vocês verem Foi Muito bonito, né? E aí meus lindos Vocês gostaram do vídeo? Eu espero que sim Eu espero muito que eu tenha conseguido explicar pra vocês Tirar as dúvidas aí que vocês tenham Lembrando, pessoal De deixar o like aí embaixo Porque deu um trabalho pra fazer esse vídeo, sério Eu espero realmente que eu tenha conseguido explicar pra vocês Do melhor jeito possível Eu não sou muito boa com isso E ainda mais eu gravei o áudio todo por cima do vídeo Que eu já tinha gravado, né? Então eu redublei esse vídeo Vamos dizer assim Então Lembrando de comentar aí embaixo Porque Como eu disse no começo Eu leio todos os comentários Dejo um coraçãozinho nos comentários de vocês Sugestões de vídeos Eu aceito bastante Então Se inscreve no canal também Que nós Pra gente chegar nessa jornada Dos dois mil inscritos Porque eu tô ansiosa, tá? Você também tá? Então é isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou te dar um abraço